A cidade de Vizalegre teve eleição fora de época no fim de semana. Mais uma vez, o vencedor não pode tomar posse por supostas irregularidades no registro de candidatura. A Demir Alves, do Progressista, recebeu 2.483 votos contra 1.236 de Patrick Bahia, do PSD. Mas a Demir Alves não será proclamada eleito e os votos dele são considerados anulados. Subjúdice, né? Porque o registro de candidatura foi indeferido, né? O juiz da zona eleitoral indeferiu o DRAP, que é o demonstrativo de irregularidade de atos partidários do Progressistas, a partir de pedido de impugnação apresentado por Patrick Bahia e pelo PSD. O motivo foi constatação de que o Progressista não tinha órgão partidário vigente no município na data da realização da convenção para escolha de candidatos, conforme exige a legislação eleitoral. Ou seja, não poderia participar do pleito. E como é que fica a situação toda? A gente está informando aqui, mas aguardar, não é? Não é, Jairão? Aguardar. É, é divisa alegre. Então, provavelmente vai ter outra eleição. Aquele que eu entendi. Vamos aguardar. Amanhã a gente repercute isso aqui. A produção vai ficar atenta quanto a isso aí. Até podia até, inclusive, ouvir o juiz eleitoral, né? É, podia ouvir o juiz eleitoral competente sobre isso, para que ele possa explicar para a população. A população fica assim. Ah, está impugnado. Está impugnado. Valeu. Por que apareceu na urna? E uma série de outras dúvidas, né? É.